60, 60 ali, 60. Ainda mais, mais, mais. 60, 60 reais. Está comendo, pega. 70, 70, 70. 80, 80. Sim, 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 sim. Quem mais é? Ainda mais? Ainda mais? Ainda mais? Quem quiser, quem quiser. Peraí, peraí, internet, deixa eu ver quanto a internet tá dando, peraí, 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 internet tá dando 120, 120 pra internet, ó, internet aqui 120, quem dá mais, quem dá mais, 150! 150! Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, 150, 150, quem dá 152, 151, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, dole uma, dole duas, dole seis, ventinho! Quanto, quanto, quanto? 160, 160 aqui, 160, 160 aqui, 160, 160, 160, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, deixa eu ver o lance da internet aqui, peraí, peraí, internet, ó, 170 na internet aqui, quem vai cumprir, quem vai cumprir, 160, quem vai cumprir, quem dá mais, quem dá mais, 180, 180 ali, 180 ali, 180, por favor! Ainda mais, se eu ver internet, 190, quem vai cumprir, 200, quem dá internet aqui, vai! Tô lhe uma, tô lhe duas, tô lhe duas, olha, vamos vim pra internet, hein, não vai cumprir aqui, quem que vai dar, 200, vai! 200, 200, 200, 200, vai, 200! 1, 200! 250, vai, 200! 會, 200! 20, vai, 200! Quem dá 210? Vai, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210. Foi uma, foi duas, foi três, foi três, dois. 220, 220, 220, 220 ainda mais! 220! É muito pouco esses balduros do caralho! Vamos botar dinheiro aí, porra! Ajuda aí! Pega o meu morso, gente! Marrou! Marrou! Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Dona e uma! 220, 220! 225! 225! Dona e uma! Dona e duas! Dona e três! Perdido! Fica a porta! Tira foto, tira foto! Entrou assim! Paraí! Tira a porta! Tira a porta! Tira! Tira a porta! Tire aquela Перв coisa! Tire aquela! Tire aquela! Tire! Tire aquela! Tire aquela. Fins ali! Pessoal, muito obrigado de todo o coração, a família Leões agradece e os demais motociclistas também, muito obrigado, está sendo por uma boa causa, que Papai do Céu também ajuda ela, que ela possa se recuperar e o Nia também estar conosco aqui também. Galera, a gente desmarvadeza, queria agradecer também a família Leões aqui que deu essa oportunidade pra gente hoje, a todo mundo que ajudou, contribuiu aí que a gente tá aí, e tem Deus aí que tudo vai dar certo pra nossa amiga, que ela vai sair dessa e vai estar aqui com a gente no próximo point, muito obrigado, boa noite a todos, bom point aí, valeu! Muito obrigada! Pessoal, pessoal, eu agradeço de coração e final melhora. Seu integrante nosso que tá entrando Leões aí, né, o Bruno, Bruno? Vem cá, Bruno! Por favor! Vem aqui, Bruno, caralho! Vem! 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 Vem!